Quanto que tá saindo essa preciosidade aqui, ó, Playstation 1? Quanto que sai um desse? Esse aqui é oficial, esse aqui? Essa aí quanto? 10 conto, só de raiva? Mas é feira do rolo aqui mesmo? Arranjei uma luvinha aqui de 5, é 5 conto essa aqui que você falou? Tá aqui, ó, no chão da feira do rolo, ó, a gente tá aqui, borracha, ó. Feira do rolo aqui, ó, estralando, pai. Borracha, se inscreva no canal do O Colecionador, filho. Dá trabalho pintar esses muros, pai. E as fitinhas do Mega é as fitinhas povão, pai, ó. Olha que delícia. Ó. É, caramba. Aquela Rei Leão lá, ó, do Mega é mais barato, é 100 conto, ó. Isso é maluco aqui, ó. Sonic 2 com manualzinho aqui também. Golden Axe japonesa. Ô, rapaz, ó, em 2004, deixei de pagar 5 conto. Essa aqui deve ser 5 conto também, ó. Só uma Ristar ali, uma Vectorman 2 em estado de nervo. Crush, o palhaço. Uma Echo The Dolphin. O que mais, ó? Aqui, ó, o que que é essa aqui, ó? Uma Thunder Force 2 aqui, jogão. Cola, nossa, mano, cola uns 3 aí. Um abraço aí pro Luciano aí, o Gugu aí, ó. Tamo junto aí, ó. Que cheirato nesse jogo aqui, ó. O que mais, ó? Secret of Shinobi. Mano, tem muita coisa, tem muita coisinha. Mano, vem pra feira do rolo, pai. Cola, ó, mano, o jogo que eu mais gosto aqui, ó. Gunstar Heroes aqui, ó. É, cara, é originalzinho, mano. Ô, tio. Essa Gunstar Heroes sua aqui tá saindo quanto? Quanto isso aí é, Gunstar Heroes? Essa eu acho que é pirata, mano. Não, é original essa aqui. De certeza? Verdadeira. Só relembro. Quanto? Daí dá pra fazer R$180,00. R$180,00, gente. Não se engane, mano. R$180,00 contra o Gunstar Heroes original. Porém, relembro, tá? Mas, né? Os Gunstar Heroes cá tão vendendo aí a R$500,00, R$600,00, R$700,00. Né? Não sei o que aconteceu aí nesse mercado aqui que tá inflacionando eles. A culpa deve ser desses youtubers babacas que ficam filmando a feira do rolo, ó. Só joguinho louco aqui, pai. Canalha! Chegamos aqui na feira do rolo, pai, ó. Não dá nada. Arranjou uma luvinha aqui de R$50,00. É R$50,00 que você falou? Essa aí, gente, olha. R$30,00 só de raiva, mano. É, caralho, ó. Vida em perigo, ó. Vamos ver as manhas. Rapaz, aqui é os de 5 contra, tá tudo no chão, né? É, a partir de 10. Os que tá em cima da banquinha é outro nível, né? É, tem que comprar a barraca pra valorizar. É, então, aí tipo assim... Quanto que é uma fitinha dessa aqui do Mario Kart? Essa daí é só a capa, tá? É só a capa? Só a capa. Gente, não se engane, gente. Não se engane, ó. Eu ia até pegar essa miséria aqui, ó. Mas como é que pega? Deixa eu... Olha só, gente, ó. Aqui você bota a sua vida em perigo, ó. O vendedor tá dando um golpe aqui, é isso mesmo? Não, não. É só a capinha mesmo. É só a capinha mesmo. E só a capinha sai quanto? 10, mano. 10 conto, só de raiva? É. Mas é feira do rolo aqui mesmo? É. É, rapaz. Rapaz, tá no chão e é barato, é isso mesmo? Gente, olha as oportunidades aqui, ó. Só vem... E outra, tá cheio de moaminha aqui na feira do rolo, aqui, ó. Eu não vou nem perguntar o preço, porque só os idiotas perguntam o preço, né? Você sabe disso. Tá tudo marcadinho, ó. É bom, é qualidade, ó. Põe os precinhos, olha. O Mario All Star, 10 conto, também tá só a capinha? É, essa aí só a capa. Gente, não se enganem, gente. Não se enganem, ó. Olha só, Mario All Star, 10 conto, funcionando perfeitamente. Aí, quando você vai ver, ó. Olha ali, ó. Top Gear 2, 10 reais na feira do rolo. O Gear 2 lá na salvação. O que mais aqui, ó? Tom e Jerry, essa daqui tá sem preço, ó. Essa daí é 20. Essa é 20, gente. Não se enganem, gente. Não se enganem, ó. As de 10 não funcionam. As outras não funcionam. As de 10 nem existem, né? É. Agora, 20... Por exemplo, uma Rei Leão dessa daqui, 10 conto, mas... Ah, não. A Rei Leão, não funciona, não? É, só que ela não funciona. Ó, gente. Não se enganem, ó. 10 conto, ó. Não funciona. Cadê aquelas fitinhas que tem um precinho de metaverso? Metaverso? É. As de 50 pra cima não tem nenhuma, não? Não. Ó, rapaz. Eu tô só na promoção. Eu doido pra gastar dinheiro, eu não consegui, gente. Ó, não se enganem. E as mambinhas aqui, ó. Tem mais o quê? Tem Cabinho, tem Mário, tem Luigi. Tem joguinho de... Esse aqui você curte, ó. Ó, o Wii U aqui, ó. 30 conto aqui. Que Mega Man demoniado é esse aí, pai? Deixa eu ver. É o cara, ó. Deixa eu ver. Nossa, velho. Tamanho pra ver. Mas esse Mega Man é da onde? É do GameCube, esse aqui? É, esse daí é o... Achar a nova versão, né? E tá assim as novas versões agora? É. Eita, caramba. Que peraia. É de menino sortido essa aqui? Achamos o Mega Man aqui de menino sortido, pai. Você é maluco, velho. E quanto que é uma oportunidade dessa aqui, sem braço? Mano, esse aí tá cenzinho. Cem conto, gente. Só de raiva. É, na R-Rap tá tudo. É, gente. Tá vendo? Não se engane, ó. Mega Man é a ferro e fogo, filho. Gente, olha só a caixinha do amor do Super Nintendo, ó. Tem muita coisinha aqui, mano. Olha só. MK3 original. Olha que louco o bagulho, mano. Mano, tá aqui, ó. No chão da Feira do Rolo, ó. A gente tá aqui, porra. Acho, ó. Feira do Rolo aqui, ó. Estralando, pai. Olha que delícia, mano. E outra. Tem muito joguinho aqui. O vendedor tá atendendo ali, ó. Mas ele já falou que... Essa oportunidade aqui... Sai quanto essa caixa aqui? A partir de quanto? Só foi coisa nova e colocando na caixa. Cinco conto ele não quer fazer nada, gente. Mas, ó. Tem muita coisa, mano. Quem falou que não achava cartucho na Feira do Rolo, ó. Pode vir. Vem pra Feira do Rolo. Aqui, ó, mano. Tem muita oportunidade boa, mano. Nossa, é louco, velho. Olha, mano. Borracha, se inscreva no canal do O Colecionador, fi. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Pode ir. Pode colocar aí, ó. Se liga, pai, ó. Olha esse Ryu aqui, ó. Esse já é do Street Fighter V, já? Do Si. Não. Esse é do Seis, né? É do Seis. Do Seis. Como que é o nome desse bonequinho aqui, pai? Marvel do Sin City. Marvel do Sin City, ó. Sin City. Quantos são a oportunidade dessa daí? Esse tá 800. 800 conto, só de raiva. Vindo do seu canal, 700. Vindo do meu canal, 700. Também. Gente, não se engane, gente. É porque eu tô filmando. Mas ele é feito do quê? Essa parte aqui é pano, né? É pano. Pano? É... É PVC. PVC. É todo PVC. É todo PVC. Caramba, mano. Ele é da Meca, tá? Da Meca? Isso aí é só quem entende. Os inscritos que lute aí pra descobrir de onde que ele é, mano. É, cara. E esses pau aqui, mano? Essa caixa vermelha brilhando aqui. Quantos pontos, Jânio? 700. 700 conto também. Mas não tem nada assim de 20 conto assim, não? Temos. Tem o quê? Tem ali, ó. Tem o quê? O Bomberman. Mas se eu comprar ele e ele explodir, aí fica como? 20 conto, pai. Não dá nada, ó. O Bomberman. Mas esse aqui é oficial, esse aqui? É oficial, né? Oficial, sim. É, tô vendo que a embalagem dele aqui é diferenciada aqui, ó. Ó, 20, gente. Mas de 20 tem, mas e os de 5? Cadê? As oportunidades aí, tá na onde? Hoje não, hoje não tem. Hoje não tem, né? Ó, gente, não se engane, mano. Só precinho de metaverso aqui. O que mais? O que bicho? Ó, pai, agora que eu dou uma olhada aqui, olhando de baixo pra cima, vamos ver se eu consigo pegar a visão. Que bicho que é esse aqui? É um coringa do multiverso? É um coringa, né? Quando ele toma o soro, né? Aí ele vira esse monstro aí. Nossa, o coringa do multiverso aqui, ó. Põe no comentário, pai. Colocou, porque senão... Esqueci que foram carregadores. Esqueci que foram carregadores. Aí já faltou o carregador. Tem carregador? Só os idiotas perguntam o preço, pai. É, caralho. DS tá lindo aqui, 550. Agora eu vou fazer a pergunta. A chama aqui, o Playstation 1 Classic Mini, mano. Do amor, né? É, do amor, né? Tem que falar do amor. Põe, do PS1 Mini do amor. Põe no comentário. Ô, tio. O tio é foda, né? O tio joga. É 40, né? É, esse tá de nervo, né? Fala pra gente aí. Quanto que tá saindo essa preciosidade aqui, ó? Playstation 1. Quanto que sai um desse? Esse aí tá saindo 550. Eita, peste. Precinho de metaverso, é isso mesmo? Precinho de dólar. Gente, não se engane. Tá funcionando tudo certinho? Tudo certinho. Roda a Play 2 também? Play 2. Play 2 não, né? Ô, rapaz. Garantia? Garantia. Três anos. Quantos anos? Cinco. Cinco anos. Hyundai agora é cinco anos? Hyundai é foda, mano. O que mais que você tem aqui na banquinha? E aí, gente? 550 conto. No chão da... Aqui no chão da feira do rolo, não. Ó, em cima da banquinha. É, cara. O que vocês acham? 550 conto. Tá no preço? Tá barato? Tá mais ou menos? Põe no comentário aí, que eu quero saber. E aí, a gente tem aqui, ó. Um DualShock aqui, quatro. 250 conto. Só os idiotas perguntam o preço. Controle do Xbox também, 250 conto. Joguinho de Play 4 aqui, ó. Tá, tá, mano. Tá tendo, né? É mato. É mato, né? É mato. O mais caro aqui é o quê? 80 conto? Não. É nada? 190, ó. Lá, cravo, Horizon. Na sua frente. Horizon? Horizon, cadê? Aqui, ó. 190, ó. Horizon que lute, né? Porque... Comando, esses controles coloridos é legal pra caramba, hein, mano? Mas eu falo assim, você não tem nada de 5 conto assim pra ajudar o canal, não? Nada assim nessa oportunidade? Tem muita coisa. Não quer fazer por 20 conto esse aqui, pá? Não. Aproveita que o frete é grátis, mano. Se Deus tocar no seu coração, Deus vai tocar no meu bolso. Não tem nem como. Tá certo, gente, ó. Deixamos essa oportunidade passar aqui, ó. Para mais conteúdo de qualidade com um visual maneiro, que pode até mesmo contar com a sua própria contribuição, não considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!